De volta estou, minha gente linda, e com novidade na área, gente, mais um passo a passo aqui no canal. Essa é a escova progressiva Maxi Blend 0% Formal. Fiz o passo a passo no cabelo da minha amiga, que tem um cabelo fino, é um cabelo que já tem bastante coloração, ou seja, é um cabelo que é fragilizado de química, porque tem duas químicas, escova progressiva e coloração, né? E ela usa sempre tons de tinta vermelho, que eu acho que é bem agressivo, assim, ao fio. Quando eu tinha o meu cabelo pintado de vermelho, eu já tive o cabelo bem vermelho, eu sentia que o meu cabelo ficava emborrachado mais rápido, sabe? Então é um tipo de cabelo que merece um cuidado. Essa escova progressiva aqui, ela tem uma coloração roxinha, sabe? Que é muito legal, tanto pra quem tem o cabelo tingido, de vermelho, quanto pra quem tem os fios loiros também. Uri, faz tempo que ele não passa por aqui, diz oi, muu. Oi. E o que ele está fazendo? Já é 8 horas da noite e esse menino ainda está com a roupa da escola. Eu já falei um milhão de vezes pra ele tirar, mas não tirou, aí eu levou bronca no vídeo. Bom. Então, eu fiz o passo a passo no cabelo dessa minha amiga, que tem essas características que eu acabei de falar. E ela tem um pouquinho cabelo, é um cabelo fino, sabe? Então, assim, não pode ser qualquer química. Como eu disse, ela é 0% formal. O procedimento é, não é uma escova passo único. A gente faz uma pré-lavagem antes, tá, da aplicação do produto. Lava o cabelo, seca, deixa bem sequinho e depois vem aplicando a escova progressiva. Ela tem um sensorial, assim, oleoso, porque ela tem óleo de argã na formulação, tem óleo de coco. Ela é a base de ácido hialurônico, ácido lático, ácido... ácido... ácido tânico. Óleo de oliva ainda tem vários óleos aqui na composição, tem queratina hidrolisada, colágeno, manteiga de murumuru, assim, ela é bem rica em óleos. Ela pede tempo de pausa de meia hora e depois pede pra enxaguar, assim, brevemente os fios, pra deixar um excesso, assim, de produto nos fios. Enxaguar mais ou menos uns 50%, eu enxaguei um pouquinho mais e ainda assim, na hora de secar o cabelo, após o tempo de pausa e o enxague, eu senti o cabelo pesado, assim. Então, pra quem tem cabelo muito fininho, eu acho que é legal enxaguar um pouquinho mais. Porque se deixar muito acúmulo, muita quantidade de produto, vai ficar difícil pra secar, pra chapar, porque realmente os óleos vêm bem forte, né, essa escova progressiva. E o cabelo pesa, assim, se você não retirar, pelo menos aí, sei lá, 60%, 80%. Promete redução de volume e promete também nutrir e reparar o fio ao mesmo tempo, por isso que ela é indicada pra eliminação do frizz, ela é indicada pra cabelos danificados, tá? Achei pausando no cabelo dela por meia hora, depois a gente deu esse enxague de, sei lá, eu acho que eu retirei uns 60% na hora de secar o cabelo. Eu utilizei esse secador, o secador da Salles Pro Profissional, que eu tô apaixonada, ele é maravilhoso. A marca Salles Pro é a mesma que fabrica aquelas chapinhas de titânio e vocês encontram lá no site IBELA com cupom de desconto, que eu vou deixar linkado aqui abaixo. Bom, após enxaguar, então, eu sequei todo o cabelo dela com secador, uma realinhada, puxando um pouquinho com a escova e depois vim enxapando, mexa, mexa. Usei a chapa na temperatura média, tá? Por conta da coloração mesmo do cabelo dela. Chapei bastante, da raiz até as pontas, mais 10 vezes e o comprimento no máximo 5 vezes, porque já tava liso, conforme vocês viram aí nas imagens. Gente, o cabelo fica assim após finalizar a chapagem, né? Ficou muito leve, assim, aquela coisa pesada que eu tava sentindo durante a escovação, depois que a gente chapa, sai e fica super realinhado, super nutrido. Tô mostrando agora pra vocês a primeira lavagem, ela me mandou as fotos do tanto que o cabelo alisou. As imagens reais da primeira lavagem, tá? Sem finalização alguma, sem fonte de calor, tá? O cabelo tá um pouquinho marcado, porque ela usa muito cabelo preso e depois ela soltou pra mostrar as fotos. Dá pra ver que reduziu bastante volume, que nutriu muito, deixou a fibra polida, refletindo bastante brilho e redução de volume 100%. Efeito liso, mais ou menos de 70% a 80%. Super tratado, volume totalmente reduzido. É daquele tipo de progressiva que a Lisa tratando ao mesmo tempo. Gente, só pra avisar que a Maxi Blend, lá no site Ibella Cosméticos, está na promoção, tá? De R$69,90 por R$39,90, um litro, 0% formol. É uma progressiva BBB, com ótima qualidade e ótimo preço também. Aproveita que tem cupom de desconto, tá aparecendo aqui pra vocês, aqui abaixo o cupom. E tem o link também aqui no box de informações. Mais um passo a passo aí pra vocês, breve. Tem um novo passo a passo de escova progressiva no meu cabelo, porque minha raiz já tá assim, leãozinho, e eu preciso refazer. Então é isso, se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo com as suas amigas que tá precisando aí de uma escova progressiva nova. Compartilha lá, ó, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!